Esse é o famoso ovo de empada com recheio de camarão. Viemos até o Empório de Fátima conferir o catálogo de pasta. Assim que você chega, já é recepcionado com essa mesa lotada de produtos da pasta. Por aqui, além de ovos tradicionais, eles prepararam muita coisa diferente. Como vários ovos de colher, kits, cestinhas, pão de coco delicioso e até esse ovão de quase 5 quilos que vem recheado de bolo de cenoura e chocolate. Ele tanto vende por encomenda como por pedaço, no peso. Eu comecei experimentando esse ovo de pistada e na casca de chocolate branco. Depois foi a vez desse cake e ovo de colher. Minha gente, é cada coisa mais deliciosa que a outra. Agora esse feito na massa de empada e recheado com camarão cremoso bateu no meu ponto fraco. E também tem a opção desse de frango e esse de sushi. E o bom é que vários desses produtos têm a pronta entrega. A Empório de Fátima fica aqui no bairro de Fátima, em Fortaleza. Um lugar já bem conhecido por seus produtos de qualidade.